Lizzie, não pode ser diferente, Megamix sempre tem o que? Tendências e melhor preço. Temos aqui esses tênis femininos e masculinos, tendência no mundo street, por apenas R$ 69,90, Marcia. Ele tem essa pegada com a lateral mais alta. Isso, os femininos a gente tem com essa pegada de flatform, né, que fica mais altinho. Vamos repetir o preço porque é tendência mundial. Isso mesmo, R$ 69,90. Masculino e feminino, Megamix, que tem quatro lojas em Joinville e uma em Balneário Camboriú. Vem correndo para aproveitar na Megamix.